Por causa do feriado, a movimentação também vai ser grande no terminal rodoviário de Sorocaba. A previsão é que aproximadamente 8 mil pessoas passem pelo local. O travesseiro no colo da Beatriz indica que ela está preparada para enfrentar algumas horas de viagem. A estudante de medicina que estuda em Sorocaba está indo para a Presidente Prudente ver os pais. São 7 horas até a minha cidade. Eu vou assistir uma série, ler um livro, que é a viagem bem longa e dá para descansar bastante. Me programei com antecedência, comprei a passagem bem antes, porque feriado sempre lota, né? E ela não é a única aproveitando o feriado para matar a saudade da família. A Andréia tirou uma semana para curtir. Ela passou dois dias em Mairinque com o irmão e a cunhada e agora está indo para Assis. Eu sou paulista, mas moro na Paraíba atualmente e vim aproveitar, passar um tempo aqui com a família. De acordo com a Urbis, cerca de 8 mil pessoas devem passar pela rodoviária de Sorocaba entre os dias 15, sexta-feira de feriado e o dia 17, no domingo. Para dar conta do movimento do feriado prolongado, a frota recebeu um reforço de 25%. Para esse feriado nós temos a informação de 45 carros extras, um aumento de 25% da frota em dias normais, para atender a demanda. Os destinos mais procurados são as cidades do interior de São Paulo, a grande capital, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Baixada Santista, sempre. Quem conseguiu sair antes, evitou as filas e pôde viajar mais tranquilo. Dona Maria até tentou adiantar a viagem, mas acabou perdendo o ônibus. Tomei café sossegado, sabe? Aí chegamos aqui, cadê o ônibus? Perdeu. Perdi, mas não tem problema, a gente vai, a gente chega lá. Deu tempo, deu com o pãozinho de queijo, vou levar os pãozinhos para comer no caminho, que é muito gostoso. Se possível, sempre antecipar a compra das suas passagens, para não ter nenhum tipo de imprevisto, né? Um cuidado maior com relação às malas e bolsas, porque são muito mais pessoas transitando pelo local. Documentos de identidade, as crianças principalmente, essa é a nossa orientação. A rodoviária de Sorocaba funciona todos os dias, da 1 às 4 da manhã, e agora tem telefone direto no balcão de informações. Basta ligar no 3519-3150. Para quem está indo, uma boa viagem. Já para quem chega, seja bem-vindo. E um bom feriado a todos. É isso aí.